Essa é uma das maiores frustrações dos atletas e essa foi a minha maior frustração Entrar aqui no vestiário, sentar e falar Pô, aquele cara ali joga bem menos do que eu Mas ele rende muito mais no jogo Ele é muito mais produtivo Por que que ele consegue ser mais produtivo que eu Se ele tem menos talento? Medo de jogar, medo de errar, medo de ser cobrado, medo de ser xingado, exposição Medo das pessoas perceberem que você tá com medo Por acaso você já entrou assim dentro de campo? Já? Vem comigo que hoje eu vou te explicar um pouquinho de tudo o que eu trabalhei nos últimos 6 meses Pra ajudar você a sair desse estágio paralisado e engessado do medo E ingressar num novo nível de mentalidade que pode fazer com que você explore o teu talento Consiga uma performance muito melhor e possa ter resultados também muito mais significativos Bora comigo! Fala meu craque! Tudo bem? Aqui é Carlos Bertold, coach profissional e mentor de atletas Eu tenho investido a minha vida nessa direção Porque eu entendi lá dentro de campo Que um dos maiores limitadores da minha vida Foi a questão mental e emocional Quando eu estava confiante eu tinha um nível de performance Quando eu não tinha confiança eu tinha um outro nível de performance Você pode estar me assistindo aqui e se perguntando como eu faço pra acessar esse nível de confiança Que proporciona com que eu possa explorar o meu talento da melhor maneira Esse aqui é a chave, esse aqui é o segredo de tudo E eu sempre digo isso Não adianta você ter uma Ferrari na garagem Ostentando ela na garagem Se ela não sair da garagem e entrar no mundo real, na estrada E executar a função pela qual ela está Ela foi criada Uma bicicleta vai fazer melhor a função que ela Tem muitos atletas no Brasil que são exatamente a expressão disso Eles estão com uma Ferrari na garagem Tem talento, mas não conseguem utilizar Tem algo grandioso dentro deles Mas não conseguem pôr em prática no momento mais importante Você se sente assim? Por acaso a tua vida é recheada desses momentos em que você sabe que você tem mais capacidade Mas você não utiliza isso? Essa é uma das maiores frustrações dos atletas E essa foi a minha maior frustração Entrar ali no vestiário, sentar e falar Pô, aquele cara ali joga bem menos do que eu Mas ele rende muito mais no jogo Ele é muito mais produtivo Por que ele consegue ser mais produtivo que eu Se ele tem menos talento do que eu? Essa é uma pergunta que muitos jovens ficam sem resposta E nós estamos numa semana E eu produzi durante os últimos seis meses Um conteúdo muito importante do perfil comportamental Análise do teu comportamento Da tua atitude, da tua essência Dos padrões mentais que você tem Do modelo comportamental automatizado Que já está dentro de você E muitas vezes você não sabe E aí eu estudei todos esses modelos O modelo 1, 2, 3 e 4 Representados por atletas profissionais O modelo que eu estudei do Cristiano Ronaldo Do Neymar, do Messi e do Felipe Coutinho Que são quatro perfis comportamentais Que você vai ter algumas expressões Em algum deles E estudei outros dez comportamentos Que acontecem muito com os atletas O comportamento do distraído Do empolgado Do espírito de craque Existem vários E esse livro deu 67 páginas No meu computador Com muito conhecimento específico Para você que é meu aluno Para você que investiu Para poder crescer E aplicar o teu talento Então você que deseja uma vida no futebol A hora é agora Você deslizar aqui no primeiro comentário Ou é você investir mais na tua paixão Do que no teu passatempo Ah, Ticão, você fala muito sobre isso Você quer vender o curso Então tá, não compra o meu curso Vai lá e compra de outra pessoa Eu tô falando do meu curso Porque eu vivi dentro do campo Eu vivi as experiências Eu estudei Eu me aprofundei Eu escrevo Eu busco Eu estudo Eu dou o meu melhor nisso Porque eu quero ser O maior influenciador Da nova geração De atletas do Brasil O meu sonho É ser o influenciador O mentor de atletas Da seleção brasileira E pra isso Eu trabalho às vezes Doze horas por dia Então eu tenho um programa Que pode te ajudar Mas se você fala assim Não quero, não tem problema Compre um livro Compre outra coisa Mas invista Para de investir em porcaria E comece a investir em você Porque você nunca vai se arrepender disso Nunca Você nunca vai se arrepender De investir aqui dentro Porque quando você coloca aqui pra dentro Automaticamente Você vai dar respostas aqui fora É que nem uma esponja Se você encher a esponja Quando você aperta ela O que que sai? Daquilo que você encheu Se você encher a esponja de Coca-Cola Quando você apertar Vai sair o que de dentro? Coca-Cola Se você encher a esponja De um líquido precioso Quando você apertar ela Vai sair o que? O líquido precioso A nossa vida é a mesma coisa Se você se enche de algo ruim Dentro de você Quando a vida te espremer Quando chegar a dificuldade Quando chegar a porrada Chega a pressão A vontade de desistir Vai sair de dentro de você Aquilo que você investiu Pra trazer aqui pra dentro Agora o que acontece muito É exatamente isso Os jovens E os atletas profissionais Em sua maioria Pouco investem dentro E aí vem a pressão Esmaga eles E sabe o que que sai de dentro? Sai aquilo que eles investiram Sai agressividade Nervosismo Insatisfação Reclamação Emoções negativas Transfere a resposta Pra esposa Pro pai Pro treinador Pro campo Pra máfia Pro empresário Sai só coisa ruim E aí eu quero Chamar tua atenção aqui O que sai de dentro de você Quando a vida te espreme O que sai aí de dentro Que tipo de emoção Que tipo de palavra Que tipo de De atitude De comportamento Que vem de dentro de você Nesses momentos Em que a vida Dá aquela pressionada em você É exatamente isso E por isso Que eu criei um programa Porque na minha época Não tinha nada Na minha época Cara, eu tô pressionado Tô mal Não tô me sentindo bem Não tem ninguém Pra me conectar com isso Como é que eu posso Usar experiências Eu não tinha E aí Mais velho Mais experiente Com todo o conhecimento E a experiência Que eu tive lá Dentro do campo Deus me deu a graça De poder ter esse insight E falar assim Poxa Eu posso ajudar Bastante gente E esse é um dos Fundamentos da minha existência Poder proporcionar Com que você Possa potencializar E utilizar Tudo aquilo que Deus te deu Sabe aquela parábola Que Jesus conta Sobre os cinco talentos Sobre os dois talentos E sobre um talento É exatamente isso É sobre dar cinco talentos E você ter a grana Ter o método Ter o comportamento Ter a atitude Saber quem você é Pra fazer desses cinco Mais cinco E mais cinco E multiplicar E entregar Pra quem te deu esse talento Cinco vezes mais Três vezes mais O dobro Agora se você recebe Um talento E enterra esse talento Na areia Ai ai Isso é duro hein Isso é triste E não tem coisa pior Que você terminar um jogo Com essa sensação De você ter pego O teu talento E enterrado ele na areia Com medo de perder Bota na areia Porque na areia Tá aqui pelo menos Guardado o talento Que eu tenho Eu vou dizer pra você Quem tem essa perspectiva mental É tirado de você E dado pra quem tem mais É isso que diz a parábola Depois você dá uma lida lá Tá bom? Então é muito importante Com que você entenda Esse recado que eu tenho Pra te dar Eu tô fazendo o meu melhor aqui Eu tô estudando Sexta-feira eu saí Nove e meia da noite Pra terminar esse conteúdo Aqui do escritório Eu cheguei às nove e meia Saí às quase dez da noite Pra poder Terminar o conteúdo E poder entregar tempo Pros meus alunos Eu tô dando o meu melhor E eu falo Ó, você tem que estar envolvido Vinte horas Eu tô envolvido Umas oitenta Por semana No meu sonho Tô dando O máximo que eu posso Dar pro meu sonho Se tornar real E aí Sabe qual que é o meu sonho? Com que o teu sonho Possa ser real O teu sonho Possa acontecer Mas pra isso Eu preciso da tua ajuda Eu preciso que você Se sacrifique como eu Que você invista Na tua vida Como eu invisto Com que você entregue O teu tempo Como eu entrego Eu tenho certeza Eu tenho certeza Que a tua vida Vai mudar Eu tenho certeza Absoluta E anota aí Eu tô entregando O meu melhor Pra aquilo que eu acredito E pra aquilo que eu sonho E eu não aceito Uma vida medíocre Eu não aceito Meia A mais ou menos Eu tô indo Eu tô indo em direção Faz parte do GSM Pro comportamento Daquele atleta Que vai só ver os outros Ganharem E vai ficar pelo caminho Eu se fosse você Aproveitava Porque eu não sei Se vai ter essa promoção de novo Fui Um grande abraço Partiu!